Agora, tu vai empurrar o pé contra o chão e vai apertar o glúteo. Quando tu empurrar o pé contra o chão e apertar o glúteo, tu vai te tirar a barra do peito. Sem tirar, sem fazer ponte. Isso, sem fazer ponte. Isso aí, isso aí. Pessoal, olhem o quadril dela, observem o quadril. Desce, relaxa o glúteo, vai. Entenderam? Claro que assim, ó, eu vou falar pra vocês, é difícil alguém fazer um leg drive de cara. Consciência corporal total. Mas é isso aí, tu sentiu mais praticidade pra tirar? Talvez, guspe em ti. Talvez a gente consiga, eu dei uma catarrada nela aqui, mas ela matou no peito, só deu uma pescada. Talvez ela consiga botar aquele peso e reproduzir pra uma. Mas a gente não precisa fazer isso. De novo, ó, enche o pão de ar, a dúzia escapa. Agora vai descer. Rápido. Entenderam? Claro, ela bateu o pé no chão, tá? Não tinha necessidade de bater o pé no chão, mas, claro. Foi um reflexo dela com relação ao movimento, mas é mais ou menos isso, entendeu? É apertar o pé contra o chão, sim, não cuidem pra não bater o pé no chão, apertar o pé contra o solo, usar o quadríceps, usar o glúteo e tirar a barra do peitoral. É uma técnica muito boa, se vocês conseguirem fazer a ponte, ela é muito mais eficiente ainda. E é muito lindo. E é muito lindo. E é muito lindo.